Sugestão de canto para a festa de Santa Teresa d'Ávila, Nada de Turbi, melodia de Jacques Berthier. Atenção de canto para a festa de Santa Teresa d'Ávila, Nada de Turbi. Atenção de canto para a festa de Santa Teresa d'Ávila, Nada de Turbi. Atenção de canto para a festa de Santa Teresa d'Ávila, Nada de Turbi. Atenção de canto para a festa de Santa Teresa d'Ávila, Nada de Turbi. Atenção de canto para a festa de Santa Teresa d'Ávila, Nada de Turbi. Atenção de canto para a festa de Santa Teresa d'Ávila, Nada de Turbi. Atenção de canto para a festa de Santa Teresa d'Ávila, Nada de Turbi.